Olá! Você que já passou dos 60 anos, gosta de estudar? Ah, que bom! Já pensou em voltar para a universidade? Ah, no Viva Bem de hoje nós vamos falar sobre idosos que decidiram voltar para a universidade, viver novas experiências, conviver com os mais jovens, cursar uma graduação, às vezes um sonho deixado lá para trás, né? Para falar sobre esse assunto, eu converso com a psicóloga e psicanalista Carmen Muratore, coordenadora do Comitê Exercitando a Escuta Psicanalítica da Sociedade de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul. Mas antes de eu conversar com a doutora Carmen, nós vamos conhecer a história da Maria da Graça. A Maria da Graça? Pois é! Ela decidiu voltar a estudar licenciatura em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa grande URGS, né? Que conta desde 2012 com 52 mil estudantes que têm mais de 60 anos. Roda a VT aí para o pessoal! A minha primeira graduação foi em psicologia. Eu fiz psicologia na PUC, porque no ano em que eu fiz vestibular, era o único curso de psicologia depois de Curitiba, abaixo de Curitiba. E depois do bacharelato, eu passei alguns anos sem trabalhar, porque eu tinha meus filhos muito pequenos, e eu não tive sorte de ter alguém de confiança com quem eu pudesse deixá-los. Então, durante alguns anos, eu me dediquei a eles. Quando voltei, aí fiz alguns cursos, eu sempre estudei, fazendo cursos, seminários, grupos de estudo, congressos, buscando sempre mais conhecimento. Então, me preparei para fazer clínica, e comecei a fazer clínica, porque era o que me permitia, nos bons tempos da CRT, pedir uma extensão externa do meu telefone, e poder bater no telefone e falar com eles em casa. Maria da Graça conta que, depois de fazer a primeira faculdade, teve que trabalhar muito, cuidar dos filhos e da família, e que, por isso, parou de estudar. Em 2007, após o falecimento da mãe, decidiu retornar para a universidade, onde fez algumas disciplinas do curso de filosofia, além de uma especialização. Pouco tempo depois, surgiu a oportunidade de fazer uma outra graduação. Isso aconteceu porque a URGS abriu vagas para a seleção de pessoas que já tinham algum curso superior concluído. Foi assim que a Maria da Graça ingressou em Licenciatura em Psicologia. Eu me inscrevi, e até fui bem classificada, a todos os pontos, enfim, de uma série de critérios, né? E eu estou concluindo, estou fazendo as duas últimas disciplinas da licenciatura, já fiz estágio, já entreguei meu TCC, porque eu amo estudar, e tudo que eu quero, que eu falo na Congrade, é que eu quero continuar como aluno visitante, fazendo algumas disciplinas, me atualizando, porque o consultório é muito bom, eu amo o que eu faço, mas a gente fica muito isolado. Então, é muito bom ter esse contato com pessoas e grupos, principalmente quando envolvem pessoas de diferentes áreas, na licenciatura nós temos estudantes de todas as faixas etárias e de todas as licenciaturas, de todos os campos do saber. E isso é muito bom, porque é uma troca muito gratificante. Isso estimula a gente. Como você se vê a Maria da Graça, que fez Psicologia na PUC, e a Maria da Graça, que hoje faz licenciatura em Psicologia na URGS, hoje? Como eu me vejo, eu sou a mesma pessoa, eu sou mais madura, né? Porque eu entrei para a universidade com 18, saí com 24, concluí a minha graduação com 24. Então, hoje, o conhecimento tem um valor maior para mim, né? Eu me dedico, eu sou muito crente, eu leio todos os textos, porque eu não vou sair de casa para perder tempo, né? Quando a gente é jovem, a gente tem outros interesses, né? Está apaixonado, está namorando, está casando, está tendo filhos, e a situação existencial é outra, né? Hoje, para mim, tem um valor muito maior, muito mais importante. Pois é, depois de ouvir a Maria da Graça, né? Como é que a gente pode, agora... Ela foi muito esclarecedora na fala dela, né? Mas essa busca de um novo curso, que foi o caso dela, esse é muito especial, porque muitos vão buscar o primeiro curso. Como eu falei, um sonho deixado lá para trás, né? Agora, ficamos encantadas, nós duas e todo o pessoal que ouviu a Maria da Graça, né? Bom dia, certamente. É encantador ver uma pessoa, aliás, com uma aparência jovem, se não fossem os cabelos brancos. Não parecia uma mulher de 65 anos, né? Talvez por aí possa-se começar a falar, né? Que esse é um dos estigmas. Dá para se considerar uma pessoa com 65 anos velha, já que temos uma perspectiva de vida de 80, 90 anos, muitas pessoas com saúde física e mental, e, portanto, com capacidade de se desafiar, de produzir, de pensar, de trabalhar, de se envolver com novas atividades, de se manter vitalizada, né? Energizada com desejo pela vida, com tesão pela vida, com vontade de enfrentar novos desafios, Enfatizo isso, de querer crescer, de se desacomodar, de tolerar que não sabe, que não conhece, que tem um mundo... Que está buscando. Que está buscando, que tem um novo mundo, um mundo novo a ser descoberto, que a vida não encerrou com um trabalho que pode ter exercido durante 30, 40 anos, como a, vamos chamar então, a primeira profissão, a primeira atividade profissional, o que não impede que essa pessoa possa iniciar um outro tempo na sua vida, com novos desafios, e que lhe traga, inclusive, muito bem-estar, felicidade, chamou a minha atenção, né? Que essa senhora pôde voltar à universidade depois que a mãe, se não me engano, faleceu. Pois é, aí eu tenho alguns questionamentos para lhe fazer, doutora, é assim, a Maria da Graça deixou claro que foi um fato marcante, quer dizer, ela tinha o desejo, em primeiro lugar, ela deixa claro que ela foi uma pessoa que sempre gostou de estudar, mas vocês que não gostaram de estudar, também podem. Não botem isso como uma defesa para não voltar à universidade. O caso dela, ela gostava de estudar. Mas ela, foi um fato marcante, me parece bastante determinante, para ela tomar a decisão. Não fica só no desejo, né? Ela tomou a decisão. Será que nessa faixa etária precisa, é necessário, doutora, um fato marcante para alavancar? Não necessariamente. Tem uma questão que tu colocas, que me parece bastante importante, que é uma mudança de atitude, do desejo para a ação efetivamente. E a gente tem, lamentavelmente, é da condição humana encontrar os obstáculos, e não, melhor dizendo, olhar mais para os obstáculos do que para as possibilidades que nós temos. E tentar usufruir a partir daquilo que temos, que dispomos. Um fator que me parece importante, essa senhora com 65 anos, que já tinha perdido a mãe, provavelmente a mãe tinha os seus 80 ou perto disso, pressupõe-se, né? Os filhos já crescidos, então, de fato, sobrou mais tempo real para que ela pudesse voltar a se ocupar consigo, pensar mais em si do que nos filhos, nos pais, na casa, na manutenção, na escola, de todos esses compromissos formais, né? As pessoas, muitas vezes, a aposentadoria funciona quase como um grito de liberdade. Bom, agora posso fazer o que eu quero, né? Não é por acaso que o artesanato está muito valorizado, tem muita procura. As atividades... Corporais, de dança, canto. De dança, canto, teatro, as próprias atividades de voluntariado, onde as pessoas participam, onde vão ensinar ou se colocam na condição de aprendiz, mas a importância desse desafio, dessa renovação, dessa tentativa de se... Não digo virar pelo avesso, mas de se desacomodar, de se desengessar, de tentar se colocar num outro lugar. Isso é extremamente importante do ponto de vista psicológico, né? Para poder continuar se sentindo capaz, pela questão da estima, de se reconhecer com condições, com competência, com capacidade, para poder continuar gostando de si e receber o feedback dos outros, que está bem. Então, essa troca é muito importante. E ela fala, né? Ela diz, troca gratificante. Então, é uma troca com adjetivo, né? Sim, sim. É uma troca gratificante. Eu gostaria que a gente pontuasse também a questão da saúde, né? Daquele tripé da saúde, que ela explicita ali a saúde mental dela está ok por causa disso, a saúde social, a saúde física é gratificada também, usando a palavra dela, né? Uma troca gratificante. Quer dizer, a gente viu uma pessoa saudável com o tripé da saúde muito atuante aí, né? Olha, eu vou puxar a barasa para o meu assado. Perfeito. Aliás, não é só para o seu assado. Nós sabemos que o emocional estando mais equilibrado, os outros a gente leva mais facilmente. Isso mesmo. Concorda, doutora? Concordo plenamente. E era o que eu ia colocar. Eu tenho observado, né? Na minha experiência clínica e na vida também, que as pessoas que sentem-se emocionalmente melhores consigo mesmo e com os outros, mesmo que tenham limitações físicas por alguma doença, alguma dificuldade, bom, chega uma altura da vida, dificilmente alguém não tenha algum problema físico, no mínimo, que produza algum grau de restrição. Mas isso não é impeditivo da pessoa seguir pensando, seguir interagindo, seguir se desafiando, estudando, frequentando cinema, exposições de arte. São tantas as possibilidades fazendo atividade física. Tudo isso mantém a autoestima e a confiança em si mesmo, digamos, como eu posso dizer, volto a usar a palavra vitalizada, que me parece uma palavra boa, assim, com energia, se sentindo com capacidade. e claro que tudo isso tem uma repercussão a nível físico, porque sabe-se que quanto mais desafiados somos, né, do ponto de vista biológico, mas principalmente aí neurológico, digamos assim, potencialmente diminui, ou diminui-se as possibilidades de desenvolver as doenças chamadas da idade, as senilidades e companhia limitada. Então o desafio realmente é importante. Maravilha. Nós vamos a um pequeno intervalo, falta metade do programa ainda, mas é exatamente isso que a gente está falando aqui, eu quero pontuar no final desse primeiro bloco, que uma coisa a gente já sabe, que a gente não sabe muita coisa sobre a gente. Isso é muito bom vocês pensarem nesse pequeno intervalo e já voltamos. Estamos voltando aqui para o nosso programa Viva Bem de hoje. Vocês estão vendo que a gente está trazendo um assunto atualíssimo. Estamos no terceiro milênio, a população de idosos aumenta no mundo vertiginosamente. O Brasil em 2026 será o sexto país em número de idosos. Nós temos que continuar ativos, saudáveis, porque nós merecemos. É o que eu digo aqui no programa. Viva Bem! Porque a gente merece, mas tem que fazer por merecer também. E é isso que a gente está falando aqui com a psicóloga e psicanalista a doutora Carmen Muratori, que é coordenadora do Comitê Exercitando a Escuta Psicanalítica da Sociedade de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul, nossa grande sociedade. Doutora, a gente falava exatamente nesta coisa do impulso, da gratificação, do tripé da saúde. A saúde não está realmente num fator só, se eu tenho saúde física, eu estou saudável. Não! O meu emocional tem que estar saudável, o meu social tem que estar saudável. E me acontece, eu tenho as oficinas de teatro, as pessoas dizerem assim, agora eu vou ter que parar o teatro por causa do meu joelho, porque eu não posso mais fazer nada por causa do meu joelho. Aí a gente faz até improvisações sobre se a gente é só um joelho. Então foi excelente, a senhora apontou a isso, de que muitas pessoas até com problemas sérios, mas isto é um problema, ela é muito mais do que o problema dela, né, doutora? Vamos pegar essa questão e pegando, puxando a questão que os idosos se escudam muito e eu digo, olha essa armadura da memória, eu não tenho mais memória. Não, eu tenho memória, ela pode não estar com uma extensão tão grande quando eu tinha 20, mas é que tem o seguinte, eu já não tenho mais 20, né, mas a memória, doutora, lá na universidade, isso é para vocês que estão dizendo assim, ó, aí em casa, não, mas imagina estudar uma disciplina, duas, três, e pode ser, paulatinamente, o número de disciplinas também, né, doutora? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro. a pergunta que tu faz em relação à idade e à memória. Exato. Primeiro que, eu não estou absolutamente convencida, mas se não me engano, a partir dos 50 anos, claro que há especialistas em memória, não é o meu caso, né, mas há estudos que comprovam que a partir dos 50 anos começamos a ter uma perda gradativa e normal, normal porque é comum, é frequente da memória, portanto, nós não vamos poder nos comparar com a gurizada que entrou com 17, 18 na faculdade, que o ritmo deles é completamente diferente de uma pessoa excelente esse assunto. De 60 anos, nós não temos como nos equiparar, nós estamos num outro patamar. Talvez a nossa, inclusive, capacidade de compreensão, de integração dos vários, dos múltiplos fatores que contemplam algum fenômeno psicológico, seja maior pela própria experiência de vida, que conta muito. então, se eles têm toda a juventude, vitalidade, disposição, nós temos uma experiência de vida que também nos possibilita ver ou nos movimentarmos para ver algum fenômeno de diferentes lugares. ou seja, o idoso vai contribuir com o jovem que está lá na universidade. Certamente, certamente, porque o idoso ou a pessoa com 60 anos pressupõe-se que seja uma pessoa vivida, que teve experiências de vida, que viveu a vida, que certamente se deparou com dificuldades, com problemas, com desafios e deve ter aprendido com isso. e isso é uma experiência da vida. Só tem história para contar quem viveu. Que nem diria a minha avó, não se compra na esquina. Não, não se compra em mercadinho nenhum e nenhum livro ensina experiência de vida. Experiência de vida, a gente vive, a gente tem que ter tido. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito de usar, tem que ter experiência de sarjeta para ter história para contar. e essas histórias normalmente estão associadas a situações de dor, de desconforto. É com isso que a gente cresce e que a gente aprende. Então, uma pessoa com 60, 65, 70, afinal, uma pessoa que entra na universidade mais tarde ou que volta a frequentar a universidade mais tarde, carrega consigo esta biblioteca de experiências que provavelmente nos livros da URGS, nos livros da biblioteca da URGS não tem, não se conta essa história e não se armazena esse conhecimento a não ser vivendo. Inclusive, a Maria da Graça ela apontou isso, ela disse, eu sou a mesma pessoa mais madura. Quer dizer, não é uma outra pessoa que vai entrar na universidade, é aquela pessoa que veio sendo durante toda a sua trajetória de vida com mais experiência. E o que eu sinto, eu não sei se a senhora concorda comigo, doutora, é que muitas vezes nos idosos a gente sente um entusiasmo maior do que o do jovem. Porque o jovem ele está na faixa etária de estar na universidade, mas um pouco mais cedo alguns, antes de chegar aos 20, um pouco mais tarde chegando aos 30, mas eles ainda estão dentro daquela faixa esperada de estarem na universidade. Então, me parece que o entusiasmo quando eu observo idosos na universidade é maior ainda. Porque, assim, eu estou conseguindo. Isso, para uma saúde psíquica, é muito importante, né? Extremamente importante. O grau de comprometimento, de envolvimento. Imagina-se que uma pessoa que chegou aos 60 anos e que está indo, que voltou à universidade ou resolveu frequentar a universidade, deve ter tomado essa decisão de uma forma pensada, refletida. Então, não foi porque o adolescente com seus 16, 17, 18 anos, muitas vezes é premido pela questão social, cultural e do grupo. Tenho que estar na universidade. Terminei o segundo grau, tem que estar lá. Não sabe ainda o que que quer, se tem a ver consigo ou não, se vai se sentir satisfeito ou não com aquela escolha. Então, tem todo um processo ainda interno muito trabalhoso que é saber quem é. Claro. E que ele, mas vai para a universidade porque tem que ir, né? vai conforme a maré, digamos assim. Mas uma pessoa de mais idade, imagina-se que possa ter feito esta escolha, tenha ponderado, né? E tenha decidido e por isso o grau de comprometimento maior. A pessoa realmente se envolve, ela quer, ela deseja, ela luta. Como ela disse, ela vai ler todos os textos. Exatamente. Ela vai se preparar para os seminários, vai se preparar para as... porque ela não quer... Acho que uma outra questão que talvez entre em jogo é a questão do tempo, né? Uma pessoa com 18 anos tem a vida pela frente, né? Uma de 65 poderá aos 90, dizendo, ela teria uns bons anos pela frente. Tem um bom pedaço pela frente. Mas provavelmente a dimensão do tempo, a noção da duração do tempo e de aproveitar o tempo é diferente, né? Mas eu gostaria de voltar a falar um aspecto que tu me perguntasse da memória. Ah, tá, ok. Que eu acho que é uma questão bem significativa e que, de novo, eu me remeto à minha clínica para pensar, assim, pessoas que quando chegam, né? Que procuraram o tratamento, olha, porque eu estou mal, porque eu devo estar com um problema de memória, porque minha memória não é mais a mesma e não tem nenhum problema físico, digamos, orgânico que justificasse aqueles lápis de memória, mas sim, a pessoa, quando chega ou com história, a maior parte das vezes está triste, desanimada, não confiando em si, não tendo mais expectativas de futuro, né? E isso tudo vai fazendo com que ela, essa tristeza vai dominando o estado mental, vai dominando a capacidade, inclusive, biológica de estabelecer conexões e de ativar a memória, porque a memória está em algum lugar e a gente ativa a memória, né? E se ativa por conexões. Quando a tristeza, o desânimo, a apatia, a falta de fé, não no sentido religioso, mas de aposta, de credibilidade, quando isso está diminuído, né? pela tristeza, nem quero usar o termo técnico associado à patologia, se eu falar da tristeza, quando a tristeza toma conta, quando a falta de expectativa, de confiança e de aposta no futuro, num amanhã, que para que amanhã seja bom, tem que realizar hoje, né? essa pessoa vai ter dificuldades, aliás, melhor dizendo, uma pessoa que tiver com esse estado emocional aos 18, não vai também conseguir aproveitar a faculdade, nem frequentar a faculdade, nem se desafiar na vida. Mas aí se chama ele de desatento, se chama ele de distraído, e aí quando a gente que já passou dos 60, medicam. Exatamente, né? Então, ficou muito claro para nós, doutora, é excelente a colocação, ficou muito claro de que esse estado emocional prejudica ou bloqueia, não é problema de memória, né? Isso aí é uma rede, porque é evidente que quando essa tristeza toma conta, né? Mas eu queria pegar também uma questão de gênero, porque a gente nota que os homens quando se aposentam tem uma, uma, um baque, que nem a gente fala normalmente, tem uma situação daquele fato bem mais contundente do que para nós mulheres. Então, tem mais homens ou mais mulheres voltando a estudar, a senhora tem esse dado? Empiricamente, o que a gente vê, não sei se concorda comigo, eu vejo mais mulheres na universidade depois dos 60. Alguns homens. eu não tenho nenhuma notícia do ponto de pesquisa, então não tenho nenhum dado científico. Certo, certo. Nós estamos falando de pesquisa. É, não, e estamos falando do meu âmbito de observação que é restrito, né? Mas eu também tenho essa impressão de que as mulheres buscam mais. por uma razão que eu penso estar ligada ao nosso treinamento enquanto mulheres, né? Que nós temos que ser múltiplas desde sempre. A mulher é dona de casa, cuida da sua casa, cuida dos filhos, muitas trabalham fora, então tem a sua profissão, tem a vida social. A mulher é mais ocupada com a sua saúde física e psíquica, talvez, do que os homens. Isso desde sempre. O que faz com que a mulher, quando se aposente, bom, acostumam muitas vezes fazer crochê, tricô, bordado, tudo isso já, ela já está mais acostumada a fazer outras atividades. Eu acho que isso ajuda. Perfeito. É claro que a gente continuaria por mais um programa. Quem sabe a gente faz um outro daqui a um tempinho, né? Pois é, mas o nosso tempo está esgotado, televisão é isto, a doutora vai nos entender. Nós tínhamos muito mais o que falar, com certeza. Mas doutora, eu quero lhe agradecer a presença no programa. Foi um fato muito marcante e a sociedade de psicologia sempre nos atende. Quero agradecer a todo o pessoal da sociedade também. Importante para a gente fazer essa conexão com a comunidade, né? Eu quero lhe agradecer que a gente se dê as mãos, porque aqui, de mãos dadas, é que a gente consegue realizar um mundo melhor. Não é sozinho, não. É aqui. E às vezes, de mãos dadas, o nosso mesmo, aqui dentro, ó, tem uma mãozinha pedindo me dá a mão, me dá a mão, que eu estou aqui sozinho. Faça isso, pense o que pode ser melhorado na sua vida. E viva bem, porque a gente merece.